Então, minha visão vai cá, o Lê, vem, olha. Eti meu, eti, eti meu. Eti meu, eti. Eti meu, eti. Eti meu, papai zá. Eti meu, eti meu, eti, passa meu, eti. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Eti, eti meu, eti. Eti meu, eti também é meu, eti. Eti meu, eti meu, eti meu, meu, meu. Eti meu. Eti, eti, eti é meu, eti. Eti meu, olha, eti, xa. Eti meu, dá tchau, pai, dá? Tchau. Tchau, eti meu, tchau, tchau. Eu já vou hoje, pai, tchau. Tchau, paizinho.